E agora, olha, o presidente se aproxima ao lado do povo. Oi, gente, eu sou o Nélio Júnior e você está com a gente aqui no N Coisas, o nosso canal de coberturas e entrevistas, tudo o que acontece também na Paulista. Assim como a gente fez o 7 de setembro, fazendo a cobertura com a presença do ex-presidente Bolsonaro aqui na Paulista, nós estamos aqui para cobrir a presença do presidente Lula aqui na Paulista. Uma verdadeira multidão desceu com o presidente Lula, a Paulista desceu aqui pela Augusta e a gente vai mostrar para vocês direto, direto desse ato político. A partir de agora, se inscreve no nosso canal, marca os amigos, comenta aqui embaixo, roda a vinheta. Aqui é tudo na Paulista. Cobertura na Paulista. Ato com a presença do presidente Lula na nossa avenida. Siga o nosso canal. Deixe seu comentário. Vocês podem ver aqui, olha, presença do policiamento. A turma presente aqui. E a gente mostrando para vocês. Sem cortes. Galera aqui. Trabalhando, ganhando seu dinheiro. E vamos mostrando para vocês. A gente vai junto com vocês. A gente segue levando para vocês essa manifestação. Olha só. Bastante cheio agora, descendo. A rua Augusta. E a gente sem cortes, hein? Levando vocês aqui de dentro. No meio da galera. Gente, está muito cheio aqui. Estou vindo pela paralela. Para ver se eu pego a manifestação de frente. Para levar para vocês tudo. Tudo, tudo, tudo. Vamos lá. Olha, a gente mudou. O nosso caminho. Para dar certo e pegar o início. Como vocês podem ver, olha. O policiamento aqui. E a gente vai agora mostrar para vocês um outro ângulo. É a cobertura na Paulista. É tudo acontecendo aqui na nossa região. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Aqui muitos representantes e apanhadores. E a gente aqui mostrando para vocês. A turma recebendo aceno. Obrigado, presidente Lula. Obrigado, presidente Lula. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Vamos, irmãos. E vamos lá. E olha lá. Olha o presidente Lula. A ex-prefeita, Marta, Suplicy, todos juntos. Descendo a rua Augusta. Vamos, irmãos. Vamos, irmãos. Vamos, irmãos. Vamos, irmãos. Vamos, irmãos. Presidente Lula. O presidente Lula aqui, nesse momento, se encontra já descendo a rua Augusta. Estamos ao vivo com vocês. Uma multidão acompanhando o presidente. A ex-prefeita. Presidente Lula. Presidente. Presidente, a galera aqui, vocês estão vendo, vocês estão vendo, a galera aqui empunhando bandeiras, a turma fazendo aê, na Paulista, vamos na Paulista aqui, na Paulista Eita nóis, olha lá, olha lá, olha o presidente Augusta, completamente lotada A turma aqui, olha, tirando fotos, acenando, fazendo sua selfie, gritando o nome do presidente E a gente fazendo a cobertura, comenta aí embaixo, deixe seu comentário, conta pra gente o quê? Os na Paulistanos aqui, valeu garoto, é o na Paulista, levando tudo pra vocês, aqui na nossa região E claro que a presença do presidente Lula, não seria diferente A galera segue descendo Augusta, a turma aqui, olha, com visão privilegiada, para a foto, olha a turma Aqui a turma da imprensa, presente, né, de todas as emissoras E a gente segue levando pra vocês, a descida do presidente Lula aqui, na nossa avenida Licença, 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 por favor, obrigado Licença, turma da Globo aqui Opa, com licença, licença Isso é uma eleição atípica, por quê? Não, não é uma eleição atípica É atípica por causa da tentativa de transformar ela em violência E o Marçal, durante toda a campanha, tentou Mas é... nós já ganhamos três vezes em São Paulo Já derrotamos as forças de direita Somos capazes de ganhar de novo É uma eleição onde está se decidindo o destino da cidade E as discussões, os debates foram muito bons nesse sentido De programa, proposta para a cidade, o papel de São Paulo E a eleição está ligada à questão nacional Por isso mesmo que o Lula está aqui hoje Nós temos que pensar em 24 e 26, só 24 E São Paulo não pode ser um baixião do bolsonarismo Nem com o Nunes, que vai vir Tarcísio Vai vir o Coronel Melo depois E nem com o Marçal, que nós já conhecemos O que é esse lado, né? Da direita brasileira que o Marçal representa Muito obrigado Foi o coroamento de toda a campanha e o movimento que nós fizemos Durante esse todo... durante todo esse tempo É um momento decisivo, é a hora de escolher a verdade Em lugar da mentira E é o momento de oferecer a outra face Para a face da mentira, a verdade Para a face do ódio, o amor Para a face da preguiça, o trabalho É isso que o Boulos representa O compromisso de uma São Paulo mais sustentável Uma São Paulo mais fraterna E que cuida daqueles que estão vivendo em situação de vulnerabilidade Para a menina é uma coisa mais de paz, mais próximo do povo Dominarmos melhor os meios de comunicação de massa Que não sabemos ainda o nível E que eles... de domínio que eles têm para fazer o mal Quer dizer, são meios fantásticos de comunicação de massa Que eles utilizam para destruir aquilo que o bem construiu em nosso país e em nossa cidade Muito bem pelo trabalho de vocês Obrigado Informar sempre, né Ajudar o povo a perceber a realidade Não se deixar dominar pelo mal Pela intolerância Enfim, é isso É um trabalho de educação de massa De massa Nós temos que fazer em nossa cidade e em nosso país Bom, gente, assim a gente finaliza A nossa cobertura aqui dessa movimentação A gente tentou mostrar para vocês aqui do meio mesmo Com tudo, olha Nesse momento a turma está aqui sendo separada Agora o presidente, o candidato vão dar suas entrevistas Ah, para a gente não vale Porque é um conteúdo mais político É um conteúdo mais voltado para as eleições E não é o foco do nosso canal O foco do nosso canal é mostrar para vocês Tudo o que acontece aqui na Paulista Ele está em uma área reservada, como vocês podem ver Está legal? E vamos encerrando aqui As notícias vocês vão vendo nos telejornais e por aí vai Aqui é o N Coisas É todo mundo vendo no mundo todo Se inscreve no nosso canal, marca os amigos Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo No meio da galera Cobertura raiz, hein Agora, olha O presidente se aproxima Ao lado do povo Aí agora conversando com o Renan Marius E se despedindo aqui A turma que grita Presidente Aí a cena agora, olha Para os aliados E agora deixa Aqui A região Na Paulista Toda assessoria presente A imprensa também presente E agora o presidente se prepara Para deixar o local O presidente deixando o local Como vocês podem ver A segurança acompanhando Os napaulistanos estão por aí Que eu ouvi Olha lá A napaulista E o presidente vai deixando Aqui O local Olha Acompanhado pela segurança Para vocês verem Como são os bastidores Olha só A quantidade de seguranças Presentes Acompanhando Eita, olha Os carros todos E a gente mostrando os bastidores Para vocês Essa correria aqui Olha Depois que o presidente Deixa o local Olha a quantidade de carro Uma verdadeira comitiva E o presidente Já lá na frente Já Com o comboio E a gente mostrando Tudo para vocês Aqui É tudo Na Paulista